Uma técnica milenar que mesmo na atualidade tem atingido uma grande popularidade. Ela pode ser definida como a estimulação de pontos específicos sobre a pele. Essa estimulação pode ser feita com a pressão da ponta do dedo ou com agulhas muito finas. O intuito é afetar o funcionamento do corpo. Eu estou falando da acupuntura. Cada vez mais pessoas estão usando essa terapia natural, holístico e sem drogas para restaurar a saúde e o bem-estar, tratar a dor e a doença, além de reduzir o estresse. Bom dia, doutor. Tudo bem? A gente está tratando essa semana da cefaleia, a famosa dor de cabeça. Eu soube que tem outros tipos de tratamentos que não são medicamentosos, como a acupuntura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. No Brasil, a acupuntura tem tido um impulso grande, uma grande aceitação. Primeiro, pelos resultados. Segundo, porque os médicos despertaram o interesse pela acupuntura diante dos resultados que eles têm alcançado com essa técnica tão pouco invasiva, digamos assim. O que você pode sentir na aplicação de uma agulha é uma pequena picada e nada mais. Nós não vamos ter problemas de intoxicação medicamentosa, nós não vamos ter problemas de acúmulo de drogas no nosso organismo. Nós simplesmente, através das agulhas, nós estimulamos o nosso sistema nervoso para que ele volte ao equilíbrio funcional e a gente passe a gozar de melhor saúde. Doutor, e quais seriam os benefícios da acupuntura sobre a cefaleia? Na cefaleia, como a maioria das cefaleias é um sintoma, infelizmente, de menor gravidade, os resultados são muito bons com a acupuntura. Só menos de 10% dos casos de cefaleia se reveste de importância mais grave. Certo, são os tumores, são os aneurismas, enfim, são os problemas neurológicos de fato que constituem doença e que esse realmente não encontra tratamento na acupuntura. Seria outro tipo de tratamento, cirurgia, mas no dia a dia nós temos excelentes resultados com a acupuntura no tratamento. De qualquer tipo de cefaleia, digamos assim, as cefaleias tensionais, as enxaquecas, que são aquelas cefaleias periódicas, que todos nós, alguém na família já, alguém já teve alguém na família que pode ter sofrido disso. Doutor, eu ouvi falar sobre pontos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os pontos de acupuntura, eles são mais ou menos definidos, certo, no nosso corpo. Todo o corpo tem pontos de acupuntura. É evidente, são mais de mil. Não se usa todos os pontos, mas se procura usar aqueles pontos que têm maior resultado no tratamento de determinada patologia. Existem pontos muito básicos, que eu diria que eles são pontos coringas, eles a gente usa sempre em qualquer paciente. Existem aqueles pontos mais específicos que nós usamos. Na cefaleia, por exemplo, nós podemos usar pontos à distância e pontos na própria cabeça, no pescoço. Vejamos, é muito comum chegar aqui no consultório, pacientes com dor de cabeça, mas que ele traz também uma cervicalgia. E muitas vezes não tem nada na coluna cervical. É apenas tensão muscular. E outros têm algum herniamento cervical. Mas você começa a tratar com a acupuntura um problema cervical e vai melhorar a dor de cabeça. Tem muita gente aí que acredita que por sofrer dor de cabeça, e no caso vir a procurar acupuntura, no caso o senhor só vai colocar agulhas na cabeça. Isso não é verdade, porque existem outros pontos e outras ligações. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É comum chegar no consultório pessoas que fazem tratamento com medicação, uns que têm bons resultados, mas que estão cansados de tomar remédio, porque quando para de tomar medicação, volta a dor de cabeça. E outros, certo? Menos, menor quantidade, que já tentaram a medicação com pouco resultado. E eles buscam a acupuntura como alternativa. É evidente, são pacientes que já foram explorados com imagem para saber se não tem alguma patologia mais séria, se nada foi encontrado. Os exames dão todos normais. Esses pacientes, certo? Muitos deles se beneficiam com a acupuntura. Eu acredito que vai ter algum também que não vai se beneficiar com a acupuntura. E vai chegar no consultório do outro colega e vai dizer, olha, já tentei a acupuntura e não deu certo. Mas eu acredito que são bem poucos. Doutor, o senhor deve receber pessoas aqui não satisfeitas com seus tratamentos medicamentosos. Muitas vezes porque tomam remédio e a dor de cabeça volta, muitas vezes porque o remédio não funciona e acabam procurando aí outros métodos. Como é que o senhor vê isso? O nosso sistema nervoso, ele é todo integrado. Então quem faz esse tratamento para cefaleia, por exemplo, ele não tem só cefaleia. Cefaleia, na maioria das vezes, como eu já disse no início, é um sintoma de alguma coisa. Até mesmo de um descontrole emocional, de uma tensão, de uma situação de estresse, ou mesmo de uma má alimentação. Já se sabe que a alimentação é responsável por uma grande percentagem de cefaleia. Então, é preciso que o médico, nós acupunturistas, que somos médicos, tenham uma visão global. Não é chegar e botar agulha porque aquele ponto é bom. Tem que fazer um diagnóstico, procurar ver se realmente aquela cefaleia é tratável com acupuntura. Então, o paciente chega com a queixa de dor nas costas, todo mundo sabe que você pode melhorar uma dor nas costas com acupuntura. Mas precisa ver se é só dor nas costas simplesmente que ele tem ou aquilo é um sinal de um infarto. Ou de uma angina, digamos assim. Então, você tem que ter uma visão médica do todo para você tratar com acupuntura, que é tratável com acupuntura e encaminhar para um colega especialista aquilo que tem que ser tratado de outra forma. Daí porque é um aconselho você se aventurar a tratar qualquer tipo de doença por acupuntura por um profissional que não seja capaz de fazer um diagnóstico. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aos nossos telespectadores. se estão já cansados de sofrer cefaléria, não se desesperem. Procure um médico da sua confiança, certo? Que procure evidenciar a causa e aqueles que não têm causa, esses são muito bons para ser tratados com acupuntura. claro que tem gente que tem medo de agulha, mas para isso tem as medicações. Se não der certo com as suas medicações, procure um médico acupunturista que de repente ele vai ter um bom resultado também. né?